Olá, na aula de hoje teremos questões de informática. Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o que para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário com dúvidas ou sugestões. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem. Não fique triste. A hora de errar é agora. Mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, está bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro. Releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder. De preferência no dia seguinte ao estudo, sete dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador-servidor e quatro computadores-clientes. E tem errado! Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação às redes de computadores, é correto afirmar que, a CESPoint é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio. E tem correto! A CESPoint é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio. Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. E tem errado! Redes de abrangência ampla são WAN e não as MAN. Observação! É possível ter redes MAN com transmissão sem fio. Banca CESP, CBM, 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto! Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Banca CESP, Previc, 2011. WAN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação elevado, essas redes são, em geral, públicas. Ou seja, o sistema de comunicação é mantido, gerenciado e dê propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e seu acesso é público. Item correto! WAN Compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos, possui alto custo de comunicação, são geralmente públicas. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que viabilizam a sua utilização, como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto! Quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. Banca CESP, PREVIC, 2011 Na topologia em estrela, cada nó é interligado ao nó central, mestre, através do qual todas as mensagens devem passar. Este nó age, assim, como o centro de controle da rede, interligando os demais nós, escravos. Nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações envolvidas sejam diferentes. Item correto! Se em uma rede estrela tivermos computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4, pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2, enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam. Logo, é possível ter comunicações simultâneas. Banca CESP, Polícia Federal, 2009 O computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para transmissão de dados a taxas de até 11 MB. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 MB, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi. E na medida em que um usuário se distancia do Access Point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Item correto Padrão I3E 802.11b É um padrão Wi-Fi com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB. Essa é uma taxa máxima que quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio, essa taxa de transmissão tende a diminuir, assim como com o aumento da distância do Access Point. Banca CESP, Polícia Federal, 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item consecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto, podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016 Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferente. E tem errado, é possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço. Até a próxima!